Música Hey baby! Tudo bom? No vídeo de hoje eu venho mostrando pra você como é que eu faço pra tá guardando a sobra aí do meu Enem Renat É uma pergunta que muita gente me pergunta, Pitul como é que você faz pra guardar aí as sobras do Enem Renat E hoje eu vou contar pra vocês tudinho Gente, eu tô fazendo uma aplicação de Enem no cabelo do Ramon Pra quem não sabe ele também usa Enem Antes a gente deixava meio cacheadinho, só que agora ele resolveu alisar E por isso a gente escolheu estar usando o Renat tradicional, aquele da embalagem amarela que é da Embeleze O Enem Renat da Embeleze foi feito pra você que quer ter o cabelo preto, liso e muito, muito bem tratado Ah, e se você quiser, você pode conquistar o seu Renat em embeleze.com Como o cabelo do Ramon é muito cheio, a gente usou duas embalagens de Enem Renat da Embeleze E aí sobrou a metade da segunda embalagem Ficou meio sujinho, porque no meio da aplicação a gente acabou sujando Então a gente vai ter que limpar E a maneira melhor que tem de limpar é segurando essa ponta aí do jeito que eu tô fazendo E passando a mão bem de levinha, sem apertar, sem esfregar muito Pra você não desperdiçar Enem Limpa aí o máximo que você conseguir se você sujar a embalagem Agora se você é daquelas que passa a quantidade certa pro potinho E não precisa sujar a embalagem, fica mais fácil ainda Pra guardar o Renat é muito fácil Basta você dobrar essa ponta aí duas ou três vezes E aí você pode prender com pregador ou com grampo de cabelo Ou alguma coisa que prenda bem Você também pode colocar dentro do saquinho plástico se você quiser Mas como a gente vai fazer a aplicação daqui a uns dias A gente colocou somente assim Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de me dizer aqui nos comentários Se você também guarda a sobra do seu Renat assim Ou se você guarda de outro jeito Eu quero saber também como é que você guarda Deixa seu like E me acompanha no meu Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Pra gente ficar mais juntinha, a gente poder conversar É isso aí Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau